um está mais desanimado, um está mais fraco. No momento em que conseguimos reunir e que conseguimos estar nesta casa, nós somos mais fortes. Nós somos verdadeiros anjos, porque a juventude é isso. É frescor, é sonho, é voo, é esperança. E a minha esperança é que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu agradeço a Deus e agradeço a vocês esse momento. Agradeço a todos os professores, diretores, aos meus companheiros da Secretaria de Educação, aos meus companheiros das regionais, a todas as pessoas que acreditam que, dando oportunidade aos jovens, eles podem e fazem muito melhor do que nós. Muito obrigada. Convido o professor Reinaldo Ferreira, superintendente pedagógico da Secretaria de Estado e Educação, a fazer uso da palavra. Quando a gente compõe a mesa dos trabalhos, aqueles que fazem uso da palavra podem fazê-los sentados ou no puto, a escolha. Bom dia, excelentíssimo presidente desta sessão solene, deputado Luiz Paulo. Bom dia, Bernardo. Bom dia, professora Denise. Bom dia, professora Jane. Aos diretores regionais que estão aqui presentes, o meu bom dia. Bom dia a todos. E, em especial, aos parlamentares juvenis, o meu bom dia. Deputado, eu pedi para falar aqui do público porque eu estou vivendo uma experiência inusitada na minha vida. É a primeira vez que eu visito o plenário desta casa. Eu nunca estive aqui antes. E, muito menos, ter a experiência de sentar na mesa diretora desta casa. Então, é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. O presidente, deputado Luiz Paulo, em síntese, nos deu uma verdadeira aula do que é a vida parlamentar. E que eu espero que vocês, desculpe, que os senhores parlamentares juvenis guardem toda a experiência que ele sintetizou aqui nesta etapa que se inicia na vida dos senhores. Eu queria ainda, deputado, que o senhor me permitisse cometer algumas particularidades. E eu vou justificar. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar especialmente o parlamentar Iuri Fernandes de Castilhos, qual foi a minha surpresa ao vê-lo aqui na lista de deputados juvenis. Ele é aluno do Colégio Estadual de Amapará. Eu fiz os anos iniciais do ensino fundamental na minha época chamada de curso primário nessa escola. Então, eu me sinto representado pelo senhor. Porque os senhores estão vivendo uma experiência que eu gostaria de ter vivido na minha época de estudante da educação básica. Mas, naquela época, ninguém tinha tido a ideia original de criar um projeto que propiciasse aos estudantes a experiência do que é a vida parlamentar. Então, o meu abraço e leve para aquela comunidade de onde eu guardo muitas lembranças. E é daquela comunidade, embora não seja de lá, mas eu acho que eu devo citar aqui, a professora que marcou profundamente a minha vida. E ela deu aula para mim no segundo ano primário, na segunda série primária. e eu nunca mais a esqueci. É a professora Aida Gomes Beranger. E eu espero que um dia eu a encontre para agradecer a importância que ela teve na minha vida. A outra particularidade, eu quero cumprimentar especialmente o parlamentar Jean Rosa da Silva. Também vou explicar por quê. Ele é o representante de Comendador Levi Gasparian. Eu não nasci em Comendador Levi Gasparian, mas eu escolhi esta cidade para viver. E lá eu fui adotado. E tive também a honra de ser secretário municipal de educação por oito anos, em dois períodos alternados de quatro anos. Então, o meu abraço e leve o meu abraço à direção do Colégio Estadual Coronel Antônio Peçanha. E por incrível que pareça, embora vivendo lá 25 anos, sendo professor da rede estadual de ensino, eu nunca fui professor do Colégio Estadual Coronel Antônio Peçanha. A vida faz dessas coisas com a gente. Depois da aula que o nosso deputado nos deu, eu acho que nada mais eu tenho a acrescentar. Eu tenho apenas que agradecer à professora Denise Corecha, à professora Jane Milo, pelo empenho, pela dedicação com que acompanham esse projeto pela Secretaria de Educação. Eu também tenho aqui o objetivo, porque eu represento a Secretaria de Educação e represento o nosso secretário, doutor Wilson Rizolia. E eu sou portador de um abraço e de sucesso para a vida de vocês. Por fim, deputado, eu quero lembrar um verso de uma canção que foi um hino revolucionário do passado. É a canção para não dizer que não falei das flores. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. senhores deputados juvenis, a hora é agora, a hora é de vocês. Sucesso e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um abraço a todos. Antes de proceder à eleição da mesa diretora, eu queria dar posse à deputada Scarlett Franciele Rodrigues, do município de Itaguaí, para que ela fizesse o juramento solene. Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado. dentro das normas constitucionais e legais da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Assim, eu prometo. Dado posse à deputada Scarlett Franciele Rodrigues, eu desfaço a mesa de honra para que a gente possa começar, de fato, os trabalhos legislativos. Agradecendo a presença na mesa de honra das senhoras e dos senhores e os convidando a continuarem no Parlamento. Obrigado. 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 O Parlamento Juvenil, ele foi criado pela Resolução 1012, de 98, mas teve a sua primeira instalação no ano de 2003, por iniciativa do então presidente, deputado Jorge Pisciani. convoco agora para darmos início à primeira sessão legislativa para eleição da mesa diretora do Parlamento Juvenil do Estado do Rio de Janeiro, dois parlamentares juvenis não candidatos para secretariarem os trabalhos da eleição da mesa diretora. e a chamar, então, a deputada Camila Brindolim Soares do município de Teresópolis. Não é do município de Teresópolis, que tem a base eleitoral em Teresópolis. Ela é deputada do Estado do Rio de Janeiro. Convido o deputado Deverson de Sousa Borges, de base eleitoral em Miguel Pereira. Aplausos 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 Deputada Aplaço Aplausos A seguir, lerei os nomes dos senhores parlamentares, candidatos à mesa, diretora. Deputado Fábio Ibraim Barbosa, de base eleitoral em Rio Bonito, e Uri Bruno Ramos Brasil, de base eleitoral em Resende. Está aí? Eu não vi, foi o Fábio. Deputado Arthur Pires de Jesus, de base Niterói, de Niterói. Cauli Luz Neves, de base eleitoral de Belfor Roxo. Gabriela Albuquerque Fialho Batista, de base eleitoral em São João de Meriti. Elói Pereira da Silva Neto, de Macaé. Angélica Mota, de Piraí. Não veio. Não está presente. Ela não é candidata, retirou a candidatura. Ela vai preferir ser candidata a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Albesirândria Mendonça, de Pontes Mendonça, Magé. Jônatas Castro, Casimiro de Abreu. João Marcos Ferraz, São Fidelis. Terra da Lagostinha. Convido, vou convocar um a um, os parlamentares juvenis candidatos para virem à tribuna de orador fazer uso da palavra em defesa de sua candidatura, cabendo a cada um, por ordem de inscrição, o tempo máximo de três minutos. Cadê o relógio do tempo? Tem que controlar o tempo. O primeiro orador inscrito para defender a sua candidatura é o deputado Fábio Imbraim Barbosa. Fábio, Vossa Excelência dispõe de três minutos. Quando eu acendei a luz verde, acabou o tempo. Bom dia, Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo. Bom dia a todos. Bem, venho hoje de livre e espontânea vontade abdicar da candidatura, da minha candidatura, e venho desejar a sorte para aquele que for eleito à presidência da mesa, e que faça o bom trabalho da melhor forma possível. Está bem? Um bom dia para vocês e até mais breve. Obrigado. Deputado Fábio Imbraim, abdicou de sua pretensão. Então, chamo agora o deputado Iuri Bruno Ramos Brasil. Vossa Excelência dispõe de três minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais parlamentares, público aqui presente. Hoje, antes de nós estarmos aqui na Assembleia, muita gente me perguntou, você vai renunciar? E eu falei, não sei. E hoje, aqui na frente de todos, eu digo, eu não vou renunciar. É o segundo parlamento juvenil que eu já participo dessa Assembleia. E eu sempre procurei proporcionar ao parlamento e a mim mesmo o melhor possível. Eu quero que esse parlamento seja novamente marcado na história. Gostaria de parabenizar o nobre deputado pela indicação do Bernardo como coordenador geral do parlamento juvenil. Isso serve como exemplo para todos nós, porque, querendo ou não, ele também foi um parlamentar juvenil e hoje ele está aqui coordenando esse programa. Eu acho que era o principal que eu queria dizer. Mantenho minha candidatura, sim. Estou feliz por terem muitas pessoas inscritas, independente dos novos parlamentares terem renunciado ou não. Já é um ato de coragem você se candidatar e chegar aqui em cima. Porque não é normal para um adolescente que nunca passou por esse tipo de situação, chegar aqui na frente de todos vocês e conseguir fazer um discurso excelente. Isso é um desafio. Não só para mim, como está sendo agora, mas para todo mundo que está sentado aqui ou que um dia possa subir nessa tribuna. Então, eu gostaria de deixar bem claro que eu ainda mantenho minha candidatura à mesa diretora do parlamento juvenil. Muito obrigado para todos. Tenham um bom dia. Convido agora o deputado Arthur Pires de Jesus a fazer o seu pronunciamento, lembrando que V. Exª dispõe de três minutos. Bom dia. Gostaria, primeiramente, a saudar a nossa mesa, saudar a Casa Legislativa que temos recebido hoje. Queria também, principalmente, saudar todos os parlamentares juvenis que, apesar de todas as dificuldades que passaram, de todos os contratempos que tiveram, vieram aqui representar os seus municípios, representar a sua vida juventude, não desistiram desse ideal que é o parlamento juvenil, do protagonismo e continuaram aqui. Então, eu gostaria de primeiro pedir uma salva de palmas aos parlamentares juvenis que nunca desistiram. Como alguns que têm aqui comigo, que são os do parlamento juvenil da 4ª edição de 2008, eu vim aqui me candidatar, já tendo o senso que, provavelmente, é a última vez que eu entro nessa casa como um parlamentar juvenil. e um projeto desse marcou a minha vida dentro da escola pública. Eu me lembro quando foi a professora Jane passar na minha escola a falar, que eu mal conhecia, ouviram 800 jovens ouviram Jane falar, e na minha escola houveram apenas uma inscrição, e acabei vindo eu representando, sem ter a mínima noção do que era o parlamento juvenil. Creio que a maior parte dos parlamentares aqui também passaram por isso, mas vieram e descobriram a diferença que faz o parlamento juvenil em nossas vidas, nessa formação dos jovens como protagonistas, como representantes. Mesmo que não continuem carreira, ou continuem, com certeza, qualquer jovem que passa pelo parlamento juvenil tem uma visão política de sociedade. É o maior projeto que eu vejo hoje em juventude, formadora de cidadania ao jovem do Estado do Rio de Janeiro. Nada se compara ao que vemos aqui no parlamento juvenil, desde a preparação à casa legislativa, a formação de projetos de jovens ainda no ensino médio, fazendo trabalhos, assim como os deputados estaduais fazem. Muitos projetos que têm continuidade na casa, que são aprovados. Eu vim aqui querendo representar essa mesa, representar a quinta edição do parlamento juvenil pelo amor que eu tenho a esse projeto, que me criou, que deu toda a minha formação. Se o estudo que eu tenho, a formação que eu tenho, todo o caráter que eu ganhei foi graças ao parlamento juvenil, a oportunidade de se tornar um líder, de se tornar um protagonista. Como o nosso antigo amigo Gabriel Borges falava, o protagonista não é aquele líder, não é aquele que está à frente, mas aquele jovem dedicado que incessantemente busca o conhecimento. Eu acredito que seja isso que baseia e representa o parlamentar juvenil. Gostaria aqui só de terminar pela coisa mais importante que a gente viu aqui, que é a família que nós vemos no parlamento juvenil. Desde as minhas professoras, que eu tenho de mãe, professora Jane Mila, minha professora Ana Junja, que me acompanhou desde 2008, puxou a minha orelha. Professora Estela Menezes, Jane Mila, Denise Coreixa, aos parlamentares juvenis, que são meus irmãos e minhas irmãs, que estavam ali para elogiar, para me criticar, e como sempre, aqui hoje, até agora, estavam do meu lado para me apoiar. Eu acredito que seja isso que a gente tem que ver no parlamento juvenil, família e protagonismo. Muito obrigado. Convido o deputado Cauli Luiz Neves para fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem três minutos para defender a sua candidatura. Bom dia a todos. Bom dia, Excelentíssimo Presidente. Bom dia, Mesa. Bom dia, caros companheiros e Excelentíssimos Parlamentares Juvenis. Bom, como a maioria daqui já espera, estou vindo aqui, vou renunciar para dedicar total apoio ao candidato à presidência, Arthur de Jesus, que, por motivo particular, deixo claro, sei da competência e da importância que vai ser ele sentar e presidir essa sessão. Então, fica aqui a minha renúncia. Boa sorte, meu amigo. Deputado Cauli, ele retirou o seu nome como candidato. Na verdade, ele não renunciou porque não assumiu nenhuma função. Agora, vamos convocar aqui para fazer uso da palavra por três minutos a deputada Gabriela Albuquerque e Fialho Batista. Primeiramente, bom dia, Mesa, diretora. Bom dia a todos os Excelentíssimos Parlamentares Juvenis que, juntamente como eu, se destacaram entre muitos e estão aqui para representar seus municípios e o estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu quero... Eu estou muito lisonjeada de estar sendo recebida nessa grande casa que é na Alerje. todos nós nos encontramos muito nervosos, mas eu estou aqui para falar como todos os parlamentares também têm em mente em falar. Não só dos projetos que todos aqui nós formulamos e discutimos na etapa estadual, como demorou para acontecer essa finalização do Parlamento Juvenil. Enfim, mas hoje nós estamos aqui e com certeza podemos dizer que já somos vitoriosos. Quem sentar aqui na mesa da presidência será de bastante merecimento. Eu estou aqui para apoiar o candidato Arthur Jesus, porém não vou retirar a minha candidatura, porque eu também pretendo sentar ele como secretária, mas eu estou aqui para, primeiramente, elogiar a todos os parlamentares jovens que estão aqui nessa manhã e quero dizer que todos vocês estão de parabéns, porque não é fácil nós encararmos essa escola da democracia, que é a política, mas não estou aqui politicamente falando, estou aqui como jovem, estou aqui como uma adolescente de 16 anos para estar parabenizando a todos vocês que já são corajosos e são jovens capacitados para poder encarar esse mundo aí fora, porque tem muitos jovens que estão nos esperando para poder ver o nosso exemplo como jovem, como adulto e como pessoas capacitadas em estarmos aqui representando o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Convido o deputado Eloy Pereira da Silva Neto. Vossa Excelência dispõe de três minutos para defender a sua candidatura. Bom dia, senhor presidente Luiz Paulo e demais autoridades presentes. E bom dia, meus senhores parlamentares do Estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui hoje, porque nós aqui, além de nós sermos representantes dos nossos municípios, nós somos representantes de todos os alunos da rede estadual do Rio de Janeiro. Quero dizer também que todos os parlamentares aqui, nós somos mais que vencedores, não só nós estamos aqui, mas todos que participaram, que ganharam nas escolas, que ganharam no seu município, nas regionais, e agora estamos aqui. porque, desde que ele se candidatou, desde lá na sala de aula, na escola, como foi na minha escola, ele teve o interesse de representar o seu município, de representar os alunos do Estado do Rio de Janeiro. E isso é uma missão que Deus dá a todos nós. E a missão, nessa época, foi representar os alunos da rede estadual do Estado do Rio de Janeiro. Eu venho a me candidatar para que eu possa ter a honra de sentar à mesa e liderar, representando todo o Estado do Rio de Janeiro, todos os alunos do Estado do Rio de Janeiro, liderar os trabalhos que vão ser realizados aqui hoje. Quero também agradecer à professora Denise Coresha, à professora Jane Milan e ao coordenador, nosso coordenador, e dizer que tudo na vida da gente tem uma história, tudo tem um porquê. E foi uma grande honra participar, foi demorado, mas foi uma grande honra participar desse parlamento, foi uma coisa que vou levar para o resto da minha vida, como o Arthur já falou, o parlamentar, o senhor parlamentar Arthur já falou, e outros também. Tudo tem, foi assim, marcou a história da gente. Nós vamos levar para o resto das nossas vidas essa experiência maravilhosa. E quero parabenizar a todos vocês, que todos nós, que estamos aqui, que todos que participaram do Parlamento de Venil, somos mais que vencedores por representar os nossos municípios e o Estado do Rio. Parabéns e muita sorte na vida de vocês. E peço que vocês votem em mim para que eu possa liderar os trabalhos hoje aqui. Obrigado. Convido agora a deputada Alberizandria Mendonça, de Magé. Vossa Excelência dispõe de três minutos para defender a sua candidatura. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, excelente presidente. Bom dia, novos parlamentares. Para começar, desde o primeiro momento que eu me inscrevi no Parlamento de Venil, que participei das eleições na minha escola, eu percebi que ali eu ia ingressar na carreira política partidária, pois é um grande sonho que tenho desde pequena. E por isso, também me candidatei a presidente da mesa, pois eu pretendo não apenas dirigir a sessão hoje aqui no Parlamento, mas sim também representar todos vocês. Desculpa. De forma... De forma... Com que vocês todos se sintam... Se sintam... Se sintam como se estivessem sentados ali também, os que não conseguirem ser eleitos. Mas, assim, eu peço a vocês... Eu voto, sincero, porque quero representar sinceramente a todos. Estou muito nervosa, gente. Desculpa. Então, para mim, ser presidente é preciso... É ser necessário... Não é necessário apenas... Não é ser necessário apenas ter um pensamento... Não é necessário apenas, como eu já tinha dito, dirigir as sessões, mas sim também representar os interesses de todos vocês. Então, portanto, para mim, ser presidente é ter um pensamento social e considerando que o Parlamento Juvenil é uma escola de cidadania e ele deve ser respeitado. E, por isso, eu peço a todos vocês que votem em mim, pois só nós conseguiremos mudar os cenários inadequados como o desemprego dos jovens atualmente. Muito obrigada. Espero contar com vocês. Muito obrigada. Eu estou exercendo o meu terceiro mandato. Queria dizer às senhoras e senhores deputados que sempre que se começa um novo mandato, muitos parlamentares antigos perdem o mandato ou desistem de ser deputados, só perdem as eleições e entram novos deputados. Sempre que um novo deputado entra e ele vai fazer uso da palavra pela primeira vez, não vi ainda nenhum que não tenha ficado nervoso, porque é um ato solene e falar em público precisa de um tempo para que a gente consiga ter naturalidade e ter o domínio total das nossas emoções. Então, tudo o que acontece aqui com o Parlamento Juvenil em tese acontece também com o Parlamento adulto. Queria convidar o deputado Jônatas Castro para fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de três minutos. Muito bom dia, senhor presidente Luiz Paulo. Uma honra vê-lo no dia de hoje. Bom dia a todos os componentes da mesa, aos parlamentares juvenis, assistência. Podem até dizer, meus caros parlamentares, que nós não somos a geração Y, a geração K, a geração W, ou o que seja. Mas jamais, e falo isso olhando nos olhos de cada um de vocês, jamais poderão dizer um dia sequer que nós não somos a geração P, a geração protagonista, senhor presidente. Sim, somos uma geração que tem a coragem de criticar, mas também somos uma geração que tem a capacidade de ajudar a melhorar. Somos uma geração que levanta, mas não é papinho de político ou de partido, nós somos uma geração que levanta de fato a bandeira da educação. Não concordamos com os problemas atuais da educação, mas somos também uma geração que reconhece, que é grata, reconhece o trabalho desta casa, a nossa casa. uma geração que reconhece o trabalho de todos esses deputados que estão no atual mandato. Deputado Luiz Paulo, presidente da nossa, o presidente da nossa Lerge, presidente do excelentismo, o senhor Paulo Melo, uma geração que reconhece que esses homens e essas mulheres sim, lutam por uma educação diferente, uma educação melhor, com mais qualidade, com melhores salários para os profissionais da educação, uma educação que tenha estrutura, capacidade para os mundos atuais. Deputados que lutam para que a escola volte a ser um lugar atraente e atrativo. Também somos uma geração que reconhece o trabalho de heróis, heróis, heróis que estão trabalhando na Secretaria de Educação, profissionais da mais alta qualidade, profissionais que acreditam na juventude e acreditam no jovem e que lutam por esses jovens. Por isso, a todos esses deputados e por isso a todos esses profissionais da Secretaria de Educação, o meu muito obrigado e o meu parabéns. Agora, quero voltar a falar com os parlamentares, olhando nos olhos de cada um de vocês. Quando eu entrei por aquela porta, eu senti algo diferente e acredito que cada um de vocês também. Dá um frio na barriga, as mãos suam, ficamos nervosos, mas, senhor presidente, eu acredito que o nervosismo não seja apenas pelo ato solene, por falar em público, mas também pela história que essa casa carrega, pela responsabilidade que, mesmo por um dia, sentarmos naquela cadeira é uma tremenda responsabilidade. E digo aqui que comemorar a eleição antes do final da votação não é apenas um erro, um desrespeito também. a este parlamento, a esta casa e a estes parlamentares. Quero finalizar citando o Fernando Pessoa, brilhante o Fernando Pessoa. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece. por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Muito obrigado a todos. convido o deputado João Marcos Ferraz para fazer uso da palavra, alertando que vossa excelência dispõe de três minutos. É o último orador inscrito. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, integrantes da mesa, demais presentes, parlamentares juvenis. Eu me candidatei a presidente que acho que eu tenho total competência de atender as expectativas de todos vocês. Queria parabenizar a LERJ pela oportunidade de nós demonstrarmos o interesse pela política, onde nós temos orgulho de levantar essa bandeira que muitos lá fora poderiam estar levantando também e não se interessa. Quero, conto com o voto de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Bom, encerrou-se o período do pronunciamento dos candidatos. Temos sete candidatos inscritos. o senhor deputado Iuri Bruno Ramos Brasil, o senhor deputado Arthur Pires de Jesus, a senhora deputada Gabriela Albuquerque, o senhor deputado Eloy Pereira, a senhora deputada Alberizandria Mendonça, o senhor deputado Jônatas Castro, e o senhor deputado João Marcos Ferraz. Sete candidatos. Confere? Como é que vai ser a eleição? Eu chamarei um a um dos senhores parlamentares e cada um dos senhores dirão em que presidente entre os sete ou o presidente